Rivalidade que só cresce nos últimos anos, quero ver Liverpool e Manchester City ao vivo, não saia daí! Opa, vamos nessa! Neste templo do futebol mundial, imagens ao vivo em Liverpool, no Enfio! Eu sou o Gustavo Villani, estou com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários, vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League, é Liverpool e Manchester City! A parte tática vai ser importante hoje, quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida! Caiobo, o uniforme do Liverpool, todo mundo sabe, é muito emblemático, é vermelho, vermelhão! O apelido do clube inclusive é Reds, mas sabia que o primeiro uniforme do clube era azul? E não só azul né Villani, também era muito parecido com o do Everton, que é o grande rival da cidade! Depois, o clube acabou adotando o vermelho, em 1894! O Liverpool vem com esse time para o jogo, o gaúcho Alisson no gol, Van Dijk entra com Matip no miolo da zaga, Thiago Alcântara será titular com Fabinho no meio campo, No ataque, apenas um jogador como referência! Está na tela a escalação do Manchester City, Ederson no gol, cancela ou entra com Walker nas laterais, Bernardo Silva começa com De Bruyne pelo meio e Haaland fecha a escalação no comando do ataque! Número 1, Alisson! Número 66, Trent Alexander-Larno! Número 13, John Matip! O Liverpool toca na bola, começa o jogo! O Liverpool toca na bola, começa o jogo! Robertson! Fabinho! Jogo parado, é falta para o Liverpool! Joga simples, joga sério, tira dali! Vantagem! Continua o lance com o Manchester City! Corta o passe dentro da área! Darwin! Desce Salata em campo para jogar! A bola volta para o Manchester City! Ótima enfiada de bola! Rebote! A bola está viva! Confirmado! Escanteio! Teve desvio! Teve desvio! Toca curtinho, por ali mesmo, segue o jogo! É novo escanteio! Bateu! Escanteio curto! Foden com ela! Recebe, De Bruyne! De Bruyne para o gol! Vai bem e faz a defesa. Não cruza. Bola curta. Haaland. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Ele toca curto. Não cruza. Holden com ela. Bloqueia a finalização. Thiago. Mohamed Salah. Recupera a posse da bola. Olha o Manchester City descendo para o ataque. Bernardo Silva recebe. João Cancelo com ela. Bernardo Silva. Leva melhor. Corta o passe. Walker. Kevin De Bruyne. Se levantar a cabeça tem opção. Rodri. Está com Walker. Passa para o Folden. Bernardo Silva. Toca no Walker. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Robertson. Toca no Alisson. Assim não, Salah. Perdeu. Arremesso para os Reds. Outro passe cortado. Não consegue jogar o Liverpool. Em combate ele protege. Interceptado aparece a defesa por ali. Cruzamento para o Miolo na área. Tranquilo o goleiro Ederson. Na bola, limpo. Desarma. Fabinho. Passa para o Salah. e agora se estica o goleiro e faz a defesa. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Trava. Bloqueia. Tem perigo. Alexander Arnold. Chegou bem para tomar sem falta. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Dormiu. Bernardo Silva perdeu. Mohamed Salah. 10. Nota 10 para ele. Ligado. Cortou o passe. Vem o ataque. Salva Ederson. Bateu curtinho. Não manda na área. É para desempatar. Atenção. Salah. Gol. 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 Placar aberto para esquentar o jogo. Daí a repetição para você, Claudio Coutinho, grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Gol. 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 E o City agora está perdendo o sai com a bola. Vamos ver do que é que dá. Grealish. Tenta proteger. Disputa firme. Toque para o De Bruyne. Boa defesa. Vai ver o goleirão. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. A marcada falta para o Liverpool. O Liverpool. Virgil van Dijk. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Mohamed Salah, o faraó. Que primeiro tempo, Caio. Quero te ouvir. Foi para o intervalo como o nome do jogo. O Villani marcou no finzinho e está dando a vitória ao time. A bola rola no segundo tempo. E se ela rola, deixa ela rolar. O Manchester City está atrás mais um placar por um gol. Darwin. Henderson. Eles retomam a bola. tem espaço, dá para avançar. Chega Van Dijk, afasta. Bernardo Silva para fazer. Bem no lance, pega o goleiro. O goleiro vai firme, sem sobra. Robertson. No começo, olha. O goleiro vai firme, sem sobra. 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 nem pelo marcador. E aí o Salah fez o que sabe. Foi lá, passou como quis pelo goleiro e fez um gol de craque. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda razão o time tá perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Haaland. Vão girando a bola de um lado pro outro como limpador de para-brisa. Desarme preciso na área. Rebruini. O Liverpool não tá conseguindo ficar com a bola, mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim, porque aproveitou bem as chances. Tá apostando na eficiência do seu ataque. eficiência no ataque. Fala o Caio Ribeiro. E quem sabe agora, pra ampliar, com a bola dominada. Tem espaço pra jogar, quem sabe, o contra-ataque. João Cancelo. Toque pro De Bruini. Valeu a pressão, já perto do gol. Luiz Dias. Thiago Alcântara, que passe. Vem uma batida pro gol. Gol! E é do Liverpool! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí não perdoou. Tava cara a cara. Belo chute colocado pra balançar as redes. Tá ficando feio. 3 a 0. Falta marcada pro Manchester City. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Vem uma batida pro Alcântara. Vem uma batida pro Alcântara. Vem uma batida pro Alcântara. Ele vai descendo com opção. Voo, anelo goleiro e pega. Cobra, atenção, na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Sobra campo, vem o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Bom, bom bloqueio no cruzamento. O Manchester City ganha, arreveço. De Bruyne. Protege, usa bem o corpo. Toque para o De Bruyne. Palmas para ele, interceptou bem o passe. Foi falta, o árbitro deu a vantagem e segue com os Reds. Toca no Thiago Alcântara. Intercepta a bola ainda com perigo. Aparece. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Desce com opção para o passe. Toca no Thiago Alcântara. Engatilhou para fazer. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Repara só como essa bola foi na medida. Que lindo passe do Thiago Alcântara. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. E o placar só aumenta. Que isso! Está 4 a 0. João Cancelo. João Cancelo. De Bruyne recebe. Aí o Cancelo. Gol! No finalzinho. Para dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. Tiveram tranquilidade para girar a bola. Esperaram o momento certo para definir. O Haaland recebeu na cara do gol. E finalizou com precisão. Esse atacante é muito bom de bola. Gol! 4 a 1 no placar, bola em jogo. Diogo. Robertson tem a bola. Toca no Diogo. Rouba limpo dentro da área. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. De Bruyne para o gol. Para na defesa. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Diogo. Avança com a bola dominada. Olha o goleio. Ederson é o nome dele. Que defesa, Caio. Impressionante como pega o Ederson, Villani. Preferiu a bola curtinha. Zalá capricha no cruzamento. E a jogada não rende. Sem perigo. Sobra campo para ele jogar. A defesa fecha. Fica com a bola. Mata o contra-ataque. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Firmino. Firmino. Toca no Diogo. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Chegou a marcação. Não pode perder. Fim de jogo. O Liverpool computa três pontos. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. The game e o incvinia está与ado. O que é o favor? Onde está queer? Onde está Loch companhia. Onde está oite da reservaão. Onde está oito. Onde está oito. Obrigado por assistir.